Luiz, tudo bem, patriota? Seguinte, esses dois vídeos aí devem ser vistos realmente. Eu sei que é do Renato Barros ali, mas ele acompanhou lá a manifestação em Washington DC. Ele sabe o que está acontecendo lá. E ele tem informações ali muito boas também. Nesses dois vídeos ele colocou situações bastante complicadas. Inclusive ameaças em cima do Trump, assim que ele deixar a presidência. Então querendo até, ele vai ter que, quem sabe, até pedir asilo para ir para fora dos Estados Unidos. Olha como é que a coisa está lá. Estão tirando todas as imagens para apagar o registro das manifestações desse dia da história. Realmente parece que o Mike Pence traiu o Trump mesmo. E a situação está totalmente complicada, pelo que eu estou vendo ali. Não vai ter muita condição não de reverter isso aí. Olá, patriotas! Eu venho aqui falar de vários assuntos. É um vídeo rápido e objetivo. Mas um dos principais assuntos que nós vamos trazer aqui, patriota, é sobre... A gratidão. A gratidão é uma coisa importante. E vale a pena, quando você faz algo para alguém, que este alguém, de fato, é grato por aquilo que você fez. Está certo? Patriota. Além de outros adjetivos, muitos adjetivos bons, O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, tem essa qualidade. A gratidão. A gratidão. Antes de eu trazer esse assunto, patriota, deixa eu dar outros recados aqui, porque nós vamos falar sobre isso. E esse assunto de gratidão envolve Bolsonaro e o primeiro-ministro Benjamin Natanael, lá de Israel. Daqui a pouco, mas antes, eu preciso dar alguns recados aqui importantes do que está acontecendo agora no mundo. Nessa tarde confusa, onde todo mundo está atônito com a capacidade que a esquerda tem de se organizar e destruir aquilo que ela quer. E o alvo dessa vez, fora os Estados Unidos da América. Por quê? Porque a gotinha chinesa, que o Dória odeia chamar, né? Dizer que é chinesa, ele quer que seja as gotinhas do Butantan. Segundo eles, né? Depois de tanta... De tanto enrolar aí, de tanto esconder, divulgaram que essa gotinha tem eficácia de 78%. Agora, patriota, quem esperava aí, o Dória prometeu que chegava a 90%, é uma vergonha, né? E outra coisa, esses dados aí ninguém sabe de onde eles tiraram ainda. Por quê? Porque eles não disseram ainda para os órgãos competentes, né? De onde e como eles conseguiram esses dados, né? Com esse... Para dar esse valor aí de eficácia às gotinhas chinesas. Só lembrando para você, que a própria China não aceitou, né? Imunizar o seu povo com o produto da Sinovac. Eles vão comprar outro produto, né? Com um pouquinho mais de eficácia para usar lá nos cidadãos da China. Patriota, até nisso Bolsonaro chutou e é gol. Porque Bolsonaro apostou em outras gotinhas, as gotinhas da grande universidade Oxford, né? E para você ver, essas têm eficácia bem maior do que as gotinhas chinesas, né? A qualidade e a garantia é outra. Agora, uma coisa me chamou a atenção hoje, patriota. Numa reportagem, eu ouvi que a OMS vai ajudar os países pobres. Vai distribuir as gotinhas para países pobres. E ela não achou nenhuma das gotinhas, ou seja, não achou interessante nenhuma das outras. Ou seja, a OMS não aprovou, senão a gotinha da Pfizer, né? Só esta fora aprovada aí pelo órgão de saúde da ONU. Interessante, não é? Pois é. E por falar aí, patriota, em imunização, o secretário de Pazuello, do ministro da Saúde, divulgou hoje que a partir do dia 20 inicia-se aí a imunização. E aí, Bolsonaro, nesta manhã, naquela reunião que ele faz com patriotas, tinha mais ou menos 20 pessoas hoje. E ele fez uma pergunta. Quem gostaria de tomar a picada aí? Apenas três pessoas levantaram o braço. O restante não aceitaram. Ou seja, quase 80% das pessoas que ali estavam, um pouquinho mais, não aceitariam aí ser imunizados. Se essa tendência prosseguir pelo Brasil inteiro, acho que menos de 10% da população brasileira será imunizado. E aí vai ser um dinheiro jogado fora, além dos produtos, dos insumos que estão aí trabalhando, gastando fortunas pra comprar, que ficarão aí descartados. Portanto, patriotas, é um negócio sério. Falar patriota em assunto sério. A CNN, agora há pouco tempo, levantou aí, né, um discurso, né, uma narrativa, né, colocando Donald Trump como uma pessoa perigosa. E colocando Donald Trump como uma pessoa perigosa, eles pedem que Donald Trump saia do poder logo, né, aí de acordo com o artigo da Constituição Norte-Americana, o Donald Trump perderia o poder agora. Você sabe que Donald Trump teria ainda que cumprir o seu mandato até o dia 20. E a má notícia é que o Biden, né, foi diplomado para tomar posto no dia 20. As coisas vão de mal a pior. Com isso, Bolsonaro, o capitão Jair Bolsonaro, assumirá a direção do conservadorismo mundial. Não espere dias bons para o capitão, porque um avalanche do mal virá contra ele. Principalmente a Matrix, a extrema imprensa. Pois todos os males produzidos na economia, na política, na educação e na vida de cada um, a imprensa produz em suas redações. A imprensa manipula e produz o mal. Muito bem, patriota. E por falar em imprensa, patriota, uma matéria me chamou a atenção hoje que dá conta que em Londres milhares e milhares de pássaros caíram dos céus sem vida. Sem vida. De repente, muitos pássaros no chão. E a desculpa da imprensa foi o seguinte, eles perderam a vida por conta dos foguetes que foram soltos ou pipocados no ano novo, no começo de 2021. Para você ter uma ideia, os outros anos, todos os outros anos nunca houve isso. E olha que muito mais foguetes foram soltos do que este ano. Mas a imprensa, ela sempre consegue cobrir a verdade com a mentira. E aí, eu estava vendo a investigação que diz que em todo o mundo está acontecendo esse fenômeno. Milhares de pássaros de repente caem. a imprensa. Dizendo que eles tiveram problemas entre aspas do coração por conta do barulho dos foguetes. Agora, o que é que ela está escondendo, a Matrix está escondendo do resto do mundo? Patriota, tem uma tecnologia que eu não posso falar o nome aqui ainda. Eu não posso falar o nome dessa tecnologia, mas você já deve estar aí imaginando qual seria a nova tecnologia que pode estar gerando esse efeito cascata nos pássaros. Lá no alto, questão aí magnética, está gerando aí problemas nesses pequenos seres, inocentes seres, e está levando eles a perderem a vida. E se as coisas continuarem, a quantidade de pássaros que a gente, que nós conseguimos ver naquela reportagem continuar daquela forma, em poucos meses, eu digo meses, alguns países não terá mais pássaros no céu. E aí você sabe, quando um animal entra em extinção, todo um sistema é desequilibrado. Não é mesmo? É isso. Patriota, por isso que estou mostrando para você aqui esse pé de cajá aqui do Nordeste, ela está saindo fruto agora, o fruto da cajá. Aqui ela é irmã ou tia do Uambu. Aqui tem muitos pés de Uambuzeiros. Patriota, só continuando aqui nossa conversa rapidamente com essa linda natureza, essa belíssima natureza aqui do semiálido nordestino, que não é tão seco assim, tem época do ano. Meu querido patriota, Bolsonaro é um cara honesto e justo. Ninguém fez mais por Israel do que Donald Trump nos últimos tempos. Donald Trump conseguiu aí coisas incríveis que ninguém acreditava. Conseguiu unir vários países do norte, ali da, do Oriente Médio a Israel. País importante como, por exemplo, aí, Marrocos e outros. Marrocos que tem um ditador que ele odeia, odiava Israel. Conseguiu fazer um tratado de paz aí entre esses, esses, esses países. Entre outros países que também estão fazendo um tratado de paz com Israel. Graças ao bom trabalho do Donald Trump. Donald Trump conseguiu calar a boca do gordinho lá na Coreia do Norte. Donald Trump conseguiu ter, ter quatro anos de governo com muita paz mundial. Aí, veio aí as eleições e o futuro comunista tirano ganhou, entre aspas, o John Biden. Agora, veja bem, você sabe quais os países, os primeiros países, entre aspas, a apertar a mão, as mãos do Biden? Não sabe? Israel está entre estes. Israel está entre estes. Israel. Na pessoa do seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Agora, patriota, saiu uma lista aí, dos países que estão imunizando, que começaram a imunizar a população. Bolsonaro fez uma lista e nós sabemos que Israel está com 16% ou 17%, isso ontem, de pessoas que já foram imunizadas. É o primeiro da lista. Depois vem, parece que Rússia, Estados Unidos, não sei. Você sabe o que Bolsonaro fez? Bolsonaro não incluiu Israel na lista dele. Será que a equipe de Bolsonaro esqueceu de Israel, sendo Israel o primeiro da lista? O Bolsonaro está com muita ira, ou seja, muito magoado com a posição aí do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que esteve aqui, ele esteve aqui no Brasil, foi muito ovacionado pela população linda brasileira, não é? Mas que na hora que ele teria que agradecer ao Donald Trump, Israel teria que ser o último país a reconhecer o governo do comunista John Byer, o último, mas ficou entre os primeiros. Gratidão, gratidão, palavrinha linda, gratidão, gratidão. Bolsonaro é grato porque os Estados Unidos não fez nem metade daquilo que fez os americanos, o governo Trump com Israel. Mesmo assim, Bolsonaro foi o último e ainda continua resistente no tocante a reconhecer o futuro governo chinês nos Estados Unidos da América. Você entendeu, patriotas? O que é gratidão? É por isso que a imprensa, a grande mídia comunista, extremista, está contra totalmente a Bolsonaro porque é o primeiro governo justo governo humano temente ao Criador que ama e preserva a família e tem amor a essa pátria. É o primeiro depois de 30 anos. Portanto, o óleo não se mistura com a água. A imprensa que é totalmente corrupta e que é ela a imprensa que é ela a imprensa o carro-chefe dos demais corruptos das facções criminosas PT, PSDB, PMDB, PDT e etc. Está irado com Bolsonaro porque Bolsonaro nem partido tem porque Bolsonaro não se mistura com porcos. Entendeu, patriota? É essa a raiva da imprensa e Bolsonaro agora é por incrível que pareça o líder substituto depois de Donald Trump ele é o substituto do conservadorismo mundial. É através de Bolsonaro que o conservadorismo vai permanecer ainda vivo e os 57 milhões de brasileiros que votaram nele. Está certo? Se você achar que eu mereço que esse canal merece faça o seguinte se inscreva nele. desce lá embaixo também porque nós temos aí a campanha da medalha de ouro que vai ser sorteada uma agora em janeiro segundo o nosso grande arquiteto para a construção da grande praça lá de Curitiba. Vai lá se inscreve no canal Nossa Praça Israel que é ligada à praça ligada ao monumento que será construído lá em Curitiba representando aí os dois países Israel e Brasil e também depois deixa o seu nome e o seu e-mail em um dos links que aí está se inscreva no nosso canal se inscreva no canal do vlog do Alexandre e nos ajude na campanha dos 25 setores as contas estão aí embaixo ou no final desse vídeo está certo Patriotas? Se nós não nos unirmos direita conservadores brasileiro nós não vamos vencer por favor dá uma olhada e vê se você está inscrito nesse canal por favor Patriota Peço que você nos ajude compartilhe esse vídeo e por favor se inscreva no canal e se você puder nos ajude na campanha dos 25 centavos ou um pouco mais nas nossas contas que está no final do vídeo 2022 Bolsonaro na cabeça Brasil acima de tudo Transcrição e Legendas